Nada é igual ao seu retom Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Pois sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber A água da fonte de vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água da fonte de vida A água da fonte de vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Crente ao ateu Crente ao ateu Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Ou se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus